Olha, a internet efetivamente não é livre porque existem espaços, países que têm um controle muito mais totalitário. No próprio Brasil existem termos de ajuste de conduta com ministérios públicos e a insegurança jurídica de não termos um marco regulatório que define os nossos direitos e as nossas obrigações como cidadãos brasileiros. E, consequentemente, isso cria uma insegurança jurídica em que circunstâncias simples podem, de repente, dar grandes problemas como aconteceu com aquela atriz que processou um site de vídeos e tirou o site inteiro do ar. Blogueiros que são processados por comentários nos seus blogs. Então, é importante ter um abalizamento nesse sentido. Esses são os ataques, digamos, legais. A maioria dos ataques que estão acontecendo na internet no mundo todo estão relacionados à questão da propriedade intelectual. por incrível que pareça. E também existem alguns ataques na questão de infraestrutura, porque há um movimento global onde você vai ter, em 2013, basicamente três grandes empresas cuidando de quase toda a infraestrutura da internet no mundo inteiro. E isso é uma coisa bastante preocupante. E há um movimento no sentido de quebrar a neutralidade da internet. Isso, sim, seria mortal para a rede. Porque há uma vez que você quebra a neutralidade, e a neutralidade aqui é um conceito técnico, não um conceito social. É uma questão que trata os pacotes de dados de forma igual. Ou seja, você pode ter vídeo, áudio, texto. E para o provedor de acesso e para a infraestrutura, esse tipo de dado não faz a melhor diferença. Então eles querem quebrar esse tipo de situação e criar um modelo de negócios parecido com o sistema de telefonia dentro da internet. O que seria terrível e fatal para a internet. Espero que a gente consiga vencer todos esses desafios. É uma luta bastante cansativa no futuro. Só isso.